Você tá aí pensando sobre iniciar uma carreira na fotografia? Tem ficado na dúvida se dá ou não pra ter realização profissional e ganhar bem sendo fotógrafa? Nesse vídeo eu vou te contar tudo se atualmente vale a pena ou não entrar nesse mercado. Se você ainda não me conhece, olá, eu sou a Isis Castro, sou a criadora do Coisa de Fotógrafa E eu sei que, como qualquer pessoa, você também pode ter medo de não conseguir ganhar dinheiro com seu trabalho Tem medo de não dar certo nessa profissão, de não conseguir alcançar seus objetivos, seus sonhos Conseguir ajudar sua família, ainda mais porque a gente cresceu ouvindo a vida inteira Que tem que fazer uma faculdade importante pra ser alguém na vida E por isso é super normal ficar com essa insegurança sobre seguir uma carreira alternativa como é a fotografia Sua cabeça deve ficar ali pensando, né? Mas Isis, o mercado tá cheio de fotógrafos Como que eu vou conseguir clientes? Será que dá pra ganhar dinheiro com isso? Calma, depois de 10 anos trabalhando como fotógrafa, tendo realização pessoal e profissional E também ajudando milhares de outras fotógrafas a viver de fotografia Eu acho que eu posso te ajudar com isso, né? Então, eu tô aqui pra te mostrar 4 fatores importantes Que vão determinar se vale a pena ou não pra você começar hoje na fotografia Começar na fotografia vale a pena se você tem como fazer o investimento inicial dos equipamentos Ou consegue ter ajuda pra isso Cada um vive numa realidade, né? No meu caso, eu morava com os meus pais na época que eu comecei Mas eu não trabalhava ainda, eu tava cursando vestibular E eu achava que não ia dar pra mim Mas minha mãe viu o tanto que eu tava empenhada em transformar isso na minha profissão E decidiu me ajudar me dando a minha primeira câmera Sério, eu fiquei muito feliz Que nem criança com brinquedo novo, sabe? E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos como fotógrafa mesmo Pra ajudar com as parcelas da câmera Fui economizando em tudo que eu podia Então, eu tô te falando isso, não é pra te desanimar, tá? Mas pra você saber que os primeiros investimentos não são baratos Só se você comprar a câmera, a lente, o cartão de memória Já deu uma grana legal, né? Então, não dá pra começar de brincadeira sem investir em nada Só pra ver se vai gostar Então, por isso, nesse momento eu te indico Pesquisar sobre as câmeras, sobre as lentes Tem até algum vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards Pra você ver sobre os primeiros investimentos Tudo que é necessário, realmente, pra começar E uma saída legal pra reduzir, de certa forma, né? Esses primeiros custos É você fazer como várias alunas minhas Que começaram na fotografia com o próprio celular A segunda coisa que você precisa saber Pra decidir se vale a pena ou não começar na fotografia É se você vai se dedicar na parte técnica e prática Como eu disse, o mercado cresceu E tem muita gente fotografando Só que muitos fazem isso de qualquer jeito Sem estudar técnica E muito menos se dedicar pra aplicar o que aprendeu E praticar é tão importante quanto estudar a técnica da fotografia Pra você dominar a direção, a luz, saber extrair o melhor do seu equipamento E, claro, também poder ter fotos boas pra entregar pro cliente E pra divulgar ainda mais seu trabalho Pra ter gente interessada em te contratar E, na minha opinião, vale muito a pena começar Principalmente hoje em dia, que tem muito conteúdo bom na internet Muito acesso a conteúdo, tanto gratuito quanto pago Como os daqui do canal, os dos nossos cursos E o que não falta é gente também querendo foto bonita Pra você convidar ali pra treinar E além de pessoas que topem te ajudar nesse começo Pra você ter portfólio Depois você vai precisar das pessoas que queiram te contratar Pagar pelo seu trabalho E é aí que as coisas começam a ficar mais sérias E você precisa ver além do lado artístico Pra valer a pena começar na fotografia Você tem que querer começar o seu próprio negócio Esse é o nosso terceiro ponto Você vai precisar atender os clientes Mandar os seus valores Cuidar da agenda, da edição, dos prazos, das entregas Então, eu te falo isso Porque muita gente se frustra achando que é fácil Que é só comprar o equipamento, tirar foto boa e pronto Mas vai muito além disso Então, dentro do Fotografia como Negócio Eu ensino sobre cada um desses pontos necessários Pra construção dessa sua empresa Pra você ter realmente realização e retorno financeiro com o seu trabalho Eu sei que quem quer trabalhar com fotografia Já costuma ter esse lado artístico mais aflorado, né? A gente quer contar a história das pessoas Através das nossas fotos A gente quer pensar na composição, na luz E ter esse olhar é muito importante Mas você não vai ter essas oportunidades de registrar pessoas Sem enxergar a sua fotografia como um negócio de verdade E isso leva pro nosso próximo ponto Que é começar na fotografia vale a pena Se você quiser se diferenciar no mercado Como assim, Easy, se diferenciar no mercado? Se posicionar como uma marca diferente Como uma experiência pras suas clientes Com estratégia que diferencia o seu negócio dos outros fotógrafos Significa que você não vai ser a profissional Que sai por aí disputando pelo preço mais barato Que você vai se valorizar Estudar bem o seu público-alvo Pra ter um atendimento bem direcionado Uma divulgação estratégica Com uma identidade do seu trabalho Pra ser escolhida pelas clientes pelo seu trabalho E não pelo leilão de preço que acontece As pessoas continuam precisando dos fotógrafos E elas têm prezado muito também por essa experiência Que você vai levar pra elas com o seu trabalho E você só alcança esse nível na fotografia Aprendendo a se posicionar com estratégia Conhecendo bem a sua empresa, seu público E todos os outros pontos que eu já citei aqui no vídeo E se você quer aprender a conquistar mais clientes Pra realmente viver da sua fotografia Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro Vai acontecer a imersão, marketing e venda Pra fotógrafos Vão ser 3 aulas gratuitas online Pra você aprender a divulgar E vender o seu trabalho Sem ficar refém de desconto, promoção Esperando o cliente cair do céu Eu vou mostrar as estratégias reais Que vão fazer valer a pena Você começar de verdade na fotografia Esse ano O link tá aqui nos cards E na descrição também Pra você fazer a sua inscrição E ver todos os detalhes de cada aula Comenta aqui embaixo se você vai participar Que eu quero muito saber te ver lá Beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.